Eu assisto ou não assisto mais? Fica sem assistir. Qual foi o bagulho? Não, não é assim não, tem que assistir. Que é você? Fica sem assistir. Você não deve me atirar ali, no caso? Não sei. Deixa aí coisagem que me atirar ali. Então, tirou aqui. Eu não vou lá, aqui não bate. Se não, ou assista ou assiste mais não.